Nós estamos ficando de lado, neste momento, do apoio econômico do Governo Federal. É fundamental que o Governo Federal olhe para estes estados e olhe muito especialmente para o Rio Grande do Sul, que tem, além do problema fiscal pré-existente, o problema do coronavírus e o problema da estiagem, da seca que atinge a nossa economia fortemente. E por isso, não adianta só as soluções que estávamos tomando até aqui. O Rio Grande do Sul sempre com muita responsabilidade na gestão fiscal, tomando todas as providências para reduzir gastos públicos, fazendo as reformas, as privatizações. Mas, diante dessa situação absolutamente excepcional, nós precisamos de liquidez imediata, de injeção de recursos para sustentar os compromissos do Governo do Estado, inclusive para que possamos abrir mão de receitas. E sei que tem muitas demandas aqui em relação à IPVA, à ICMS. E qualquer condição de abrirmos mão de receita só poderá ser feita se tivermos suporte do Governo Federal, alcançando recursos, porque precisamos pagar a segurança pública, os serviços hospitalares. Boa parte dessa receita é dos municípios. O IPVA, por exemplo, metade da receita é dos municípios. Então, se o Estado abrisse mão dessas receitas, nós estaríamos prejudicando os serviços estaduais que precisam ser prestados e os municipais deixando a população desatendida no momento que nós precisamos dos serviços públicos funcionando para prestar atendimento à população que vai demandar esses serviços, especialmente na área da saúde, para mantermos a ordem social com serviços de segurança, nas nossas unidades prisionais, enfim.